Seu nome, filhinha? Violete Você mora onde? Piracicaba Você está chorando? Estou de emoção e feliz por estar aqui Isso aí são seus exames? São meus exames Você tinha o que? Eu tinha um câncer no pé Do pé virou uma trombose Da trombose coagulou meu sangue E eu fui desenganada Foi lastrando para o corpo, é? Foi, aposto Puxa E hoje eu estou aqui Para a honra e glória do Senhor Mas quem te disse isso? Os médicos disseram? Os médicos, eu tenho vários outros exames E se alguém quiser analisar os exames? Pode analisar, sim Pode? Pode Quem está mostrando os exames? Por que vocês estão atrapalhados? Por que, filhinha? Hein? Estão nervosos? Isso aí são os exames São Que o câncer foi atingindo o sangue Isso Começou no pé Começou uma dor no pé E eu fui para o hospital Com muita dor Passei vários tempos Dois, três anos Tomando hemofina Chegava a gritar A dor era forte Era insuportável Aposto Aposto quando eu estava em casa Eu assistia Ouvia as tuas orações E eu colocava um copo de água E tomava com a fé Quando eu cheguei ao ponto De não suportar mais em casa Me internaram para cortar o pé E depois a perna E em seguida O médico veio dizer Que não adiantava fazer todo esse processo Que já era caso Terminado A minha vida Ah, já tinha passado a hora Já Demorou muito para tratar Demorou muito Aposto Eu passei tudo isso Longe da minha família Quem está ouvindo isso? Tive que entregar Dois filhos Na mão dos olhos Só um minutinho, filhinha Por favor No mundo Tem dois tipos de pessoas De gente É Sempre foi assim Há aqueles Que às vezes até acreditam Mas querem que Deus prove alguma coisa Como se Deus precisasse deles É E há aqueles Que não precisam de muita coisa Para acreditarem Em alguns casos Jesus tinha que ressuscitar um morto Para provar Não que ele fizesse Para provar Mas só acreditavam Depois de ver um milagre Um leproso Purificado Como muitos aqui Tem muitos de vocês Que ficavam em casa Vendo Como o caso daquela Jovem mãe Ela dizia Isso aí é mentira Ela não falou isso? Até ela precisar Do milagre Até ela descobrir Que era estéreo E apelou Para o Deus Daqui Concebeu E deu a luz Jesus Jesus no caso Do Do Natanael Só em falar Para o Natanael Que o havia visto Debaixo da árvore Ele acreditou Ele falou O Senhor é o Filho de Deus Ele falou Só porque eu falei Que te vi E você crê Pois maiores coisas Do que essas Verás Quem ouviu Que essa mulher Estava com câncer No estado terminal Começou no pé Já estava no corpo inteiro No sangue Coagulando o sangue Era morte Eu posso Era certo E aí no hospital Eu só gritava Aí eles me sedavam Quando eu voltava Tinha até a televisão ligada Eu ouvia sempre Essas orações E aí eu fiz amizade Lá com a enfermeira E eu não podia Tomar água No hospital Nada Ela trazia Um potinho De soro E eu escondia Debaixo da minha cabeça E eu colocava Apresentava Na sua oração E eu ficava Tomando aos poucos E um certo dia O médico Veio E falou Que ia me Põe Tipo Incômodo Por causa da dor E eu Atrapalhava Isso E foi quando Eu fiquei Cramei Só em coração Porque em voz Eu já não tinha mais força Eu não falava mais Não Quando eu melhorei Isso foi Às duas Umas cinco horas Dez horas da noite Eu consegui Se levantar E sair do hospital E fugir do hospital Você fugiu? Fugir do hospital Do Santa Casa Meu Deus Você está curada? Estou Hoje eu estou curada Para a honra e clara do Senhor Você tem os exames De antes e depois? Tenho 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 Outros Vários Aqui Em CD E tudo E se alguém quiser ver Alguém da imprensa Pode ver Aposto Isso aconteceu Em 2010 Algum investigador Algum curioso Quem quiser ver Sim Eu tive que repetir Depois Vários outros exames Quando eu voltei Apresentar para ele A minha pessoa Já curada Você não tem mais nada Não tenho mais nada Hoje eu aposto Eu não tomo um remédio Para dor de cabeça E a dor era insuportável Era insuportável O meu coração Batia no pé Para falar a verdade Se alguém quiser Ele visitar lá A minha casa Pode visitar Alguém da imprensa Pode aposto Para implementar o programa Esses programas de domingo Seria bom botar Um milagre desse Alguém estava com câncer No estado terminal E agora está curado É verdade? É verdade Dê glória a Deus Filhinha Vem cá Dá um abraço Um apóstolo Vem cá É Sou um milagre Para a glória de Deus Agora Rapaz Parabéns 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 Parabéns